Bom dia, gente! Tudo bem? Mais uma segunda com Oráculo da Semana. Primeira semana de abril. Vamos ver o que as cartas nos reservam de conselhos. Para essa semana, que tem Páscoa no fim de semana. Sempre simbólica essa data, né, gente? Muitos significados. Gosto. Estou usando aqui o Oráculo da Vida. Tem um tempinho já que eu não uso. Adoro. Vamos ver. Quais mensagens vêm para a gente essa semana. Criança interior. Acho que já saiu essa carta aqui. Uma outra vez. Acho muito interessante essa ilustração. Olha. Acho muito lindo. Depois eu posto a fotinha, né? Como sempre nos stories. Com o Mudra da Semana também. Não sei se todo mundo já viu. Eu coloco também... Eu também, né... Tiro uma carta de um baralho que eu tenho de Mudras. Para, enfim, quem gosta de meditar e tal. Para usar o Mudra... Para a semana também, para ajudar. Então, vamos lá. Criança interior. Nunca deixaremos realmente de ser criança. Nossa criança interior vira e mexe, se manifesta ao longo de nossa vida. Não importando se somos adultos ou anciões. O adulto não deixa de ser uma criança adulterada. Uma pessoa que talvez leve uma vida meio fria e quase sem graça. Quantos adultos se esqueceram de ser criança? Inclusive, poucos de nós temos memórias de quando éramos pequenos. Por que será que esquecemos? A criança interior, assim como todos os nossos aspectos, possui o seu lado luz e seu lado sombra. Na luz, a criança brinca a todo momento e se permite enxergar o mundo pelo lado da inocência, no encantamento da beleza, como se fosse a primeira vez. É quando ela não tem a necessidade de saber de tudo e está aberta para aprender, descobrir e conhecer. A criança, na luz, sonha alto, tem uma imaginação fértil e se dedica para um tempo de qualidade com sua família ou também para desenvolver a sua própria arte. Ela vê formas nas nuvens, gosta de dar gargalhadas e brincar solta na natureza. Na sombra, a criança pode se manifestar com um meio mandona, querendo tudo aqui e agora e rotulando as coisas como meu brinquedo, minha roupa, meu amigo, etc. Tudo é meu, tudo sou eu e eu quero agora. Senão, ela fica emburrada e se vitimiza. Onde sua criança sombra se manifesta, ela às vezes se mostra simplesmente porque precisa de atenção. O acolhimento é sua cura e você não precisa esperar que os seus pais venham lhe colocar no colo. Você, como ser brilhante e ilimitado, é completamente capaz de resgatar sua criança no sótão de seu coração. Vá lá, brinque com ela, carregue-a no colo e diga que não precisa chorar e que agora ela está segura. Se essa criança algum dia se sentiu rejeitada, está na hora de aceitá-la de volta e permitir com ela... Estou ruim de ler hoje. E permitir com que ela se manifeste através de você da maneira mais elevada. O amor é a resposta. Dê boas-vindas à sua criança e seja feliz. E repita em voz alta. Vamos lá, gente. Eu permito que minha criança interior se manifeste através de mim sempre que ela quiser se expressar. Eu a protejo, a acalmo e a acolho. Ah, é isso, né, gente? Até sei que vocês já sabem o que eu vou falar. Olhos essenciais cítricos. Para despertar essa criança interior que acaba ficando soterrada com as responsabilidades e preocupações e o estresse de ser adulto. Não é mesmo? A gente acaba esquecendo. E eu acho muito interessante também perceber que é isso, né? Criança interior, ela tem luz e sombras, né? Então, às vezes, ela se manifesta desse jeito na sombra, né? De a gente querer as coisas do nosso jeito. Ser inflexível, ser muito mandão. E se a coisa não sai como a gente gostaria, como a gente planejou, a gente fica emburrada, a gente fica bravo. A gente pega a bola e vai embora. Então, a criança sempre se manifesta, gente, de um jeito ou de outro. Por mais que a gente não tenha essa consciência, né? De que todos temos uma criança interior, ela se manifesta, de um jeito ou de outro. Então, preferencialmente que seja, né? Pela luz, pela alegria, pela essa coisa da criatividade, da espontaneidade, que a gente perde muito, né? Quando a gente é adulto. Quando a gente tem essa consciência, né? E se pega no pulo quando a nossa criança interior está sendo birrenta, né? Está, enfim, querendo a coisa do jeito dela, enfim. A gente consegue parar e entender que não é sobre o outro, é sobre nós, né? Sobre o que nós mesmos podemos fazer pela nossa criança interior, né? Acho isso muito importante. A gente coloca muito na conta do outro, né? O que o outro vai fazer. Nossos pais também, né? Coitados. Enfim, tudo na conta dos pais, né? Tudo culpa do pai e da mãe. Da mãe, então, nossa senhora. Tudo culpa da mãe, né? Mas, enfim, só que não, né, gente? Por favor. Então, perceber, ter essa auto-percepção, né? De entrar em contato com essa criança interior, que ela sempre vai estar presente na nossa vida, gente. Até lá no fim. E como que a gente pode ir trabalhando, né? Nutrindo essa criança interior. Pra não deixá-la ali amuada, né? E tristonha e frustrada. Que aí a gente vai descontando nos outros, né? Essa frustração, enfim. Interessante, né? Boas reflexões, gente. Óleos essenciais cítricos, maravilhosos. Tomem cuidado, gente. Óleo essencial cítrico. A grande maioria tem furano com marinas, tá? Que são substâncias que... Fotossensibilizantes. Se você passa e vai pro sol, vai manchar sua pele. Então, cuidado, tá bom? Quando for usar, ou usa de noite, ou usa versões livre de furano com marinas. Que chama LFC, tá? Ou então, versões destiladas. Fica esse alerta, tá? Que muitas vezes eu sugiro aqui óleos essenciais cítricos. Principalmente bergamota, gente. Assim, ó, de furano com marinas. Então, tomar bastante cuidado. E quando for aplicar, não se exponha ao sol. Ou se você acha que você vai sair, coloque em partes que você vai estar com roupa, né? Então, talvez no pulso aqui. Aqui na... Não aqui, né? No pescoço, mas um pouco aqui atrás. No caso, no couro cabeludo. Enfim, atrás do joelho também é ótimo, gente. A mesma coisa aqui, ó. No cotovelo, essas partes que dobram, né? Assim, é... É legal de aplicar a óleo essencial. E principalmente esses cítricos, que tem que tomar muito cuidado com o sol, tá bem? Beijo pra todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau.